Olá turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e hoje mais uma aula de redação. Bom, o conteúdo abordado será o gênero crônica. A atividade de vocês estará disponível na agenda eletrônica, tá? Vocês acessam a agenda eletrônica e copiem a atividade no caderno. Bom gente, então vamos começar com o nosso gênero, falar um pouco sobre a crônica. Vamos iniciar pela definição. O que é uma crônica? É um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos, ou seja, é um texto que vai retratar acontecimentos urbanos. É o gênero textual que se caracteriza por retratar questões vinculadas ao cotidiano, podendo ao mesmo tempo ser leve e crítico. Então ele é um texto que vai trazer o que? Acontecimentos urbanos relacionados ao nosso dia a dia. E pode ser um texto ao mesmo tempo que é um texto leve, engraçado, ele pode estar criticando algum problema. A origem da crônica, né? Gênero típico dos séculos 19, 20 e 21. A palavra crônica em sua origem está associada à palavra grega kronos, que significa tempo. De kronos veio kronikos, que significa relacionado ao tempo. Então a gente pode perceber que a crônica ela vai estar relacionada ao tempo. Do latim, a palavra crônica, ou crônica, né? Refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo. Então do latim ela vai significar o que? Que você está registrando eventos que aconteceram em um determinado tempo. Em suas origens, eram relatos em sequência cronológica, ou seja, uma sequência de acordo com o tempo em que aconteciam. Na Idade Média, o gênero assumiu um caráter mais histórico. Em geral, registrando acontecimentos verídicos ou não ligados à nobreza. Então na Idade Média, o objetivo principal da crônica era relatar acontecimentos ligados à nobreza. Poderiam ser verídicos, ou seja, reais ou não. No século XVI, alguns estudiosos passaram a considerá-la uma prosa breve sobre um determinado tema. Então nesse século já teve uma diferença, né? Alguns estudiosos viam a crônica que era como um texto breve, ou seja, curto, que falava sobre um determinado tema. Com o advento do romantismo, o crescimento do público leitor e o desenvolvimento da imprensa jornal, né? No caso jornal, desenvolvimento do jornal, a crônica teve um grande impulso. Então quando chegou o romantismo e a gente teve aquele avanço com relação à imprensa, por exemplo, o meio de comunicação jornal, ela deu o que? Ela cresceu, a crônica ela cresceu. Chegou ao Brasil, onde adquiriu feições mais leves e simples, então assim, ela não era, ela era um texto mais simples aqui no Brasil e começou a ser publicada nos folhetins. Nos folhetins, ele tinha uma seção específica do jornal que era voltado somente para publicar essas crônicas. Crônica contemporânea, no século XIX, os escritores usavam as crônicas para registrar de modo ora mais literário, ora mais jornalístico, os acontecimentos cotidianos de sua época. Nos textos eram inseridos diálogos com expressões cotidianas. Então no século XIX, a crônica ela já passou a ser parecida com a crônica que nós temos hoje, né? Ou seja, você ia registrar acontecimentos cotidianos de uma maneira mais literária, de uma maneira mais jornalística, você iria até inserir diálogos que iam trazer as expressões que eram muito utilizadas naquela época. Qual o objetivo do gênero crônica? Bom, por ter um caráter jornalístico e apresentar textos que narram e refletem ao cotidiano, as crônicas servem para fazer uma crítica com a intenção de causar a reflexão no leitor sobre determinado assunto. Então o que a crônica ela faz? O que que ela faz? Ela vai pegar o acontecimento, o assunto relacionado ao nosso dia a dia, relacionado ao que acontece nas cidades e vai criar um texto de uma maneira crítica que vai fazer com que as pessoas reflitam sobre aquele assunto, sobre aquele problema. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Ou seja, para uma crônica ser bem feita, ela tem que trazer um assunto que as pessoas ainda não perceberam que existe, mas existe. Às vezes há um problema relacionado à nossa sociedade que nós não nos demos conta ainda e o bom cronista ele vai perceber esse problema e vai abordar nos seus textos e vai tipo como se fosse alertar a população de que aquele problema existe. Características. Bom, primeira característica são temas relacionados a acontecimentos cotidianos, ou seja, ela vai abordar acontecimentos do nosso dia a dia. Visão de mundo do cronista. Lembra que a gente falou que o bom cronista é que vai enxergar esse problema? Pois é, a crônica ela vai trazer a visão de mundo do cronista. É que ele pensa sobre aquele assunto. Ele não vai se posicionar dizendo eu acho, mas o que ele pensa sobre aquele assunto vai estar retratado no seu texto. A linguagem ela é simples e coloquial. O que é uma linguagem coloquial? É uma linguagem informal. Esse texto ele sai da linguagem formal e traz a linguagem cotidiana, a linguagem coloquial, informal e simples para ser de fácil entendimento. Uso do humor crítico, irônico e sarcástico. Então, ele vai trazer um humor que ao mesmo tempo que é engraçado, está criticando, ironizando algum problema da sociedade. A natureza reflexiva também faz parte da crônica, ou seja, ela vai despertar a reflexão do leitor sobre aquele assunto. Espaço reduzido. O espaço, gente, tem a ver com o local onde acontece a história, como cenário. E geralmente a crônica ela vai se passar em um único espaço. Por exemplo, se foi numa loja, se foi num banco, se foi no centro. Não vai ter vários locais que vai estar dentro dessa crônica. Geralmente é um local somente abordado. Foco narrativo em primeira pessoa. Então, assim, o foco narrativo vai ser o quê? Aquela pessoa relatando o que está acontecendo com ela, né? Então, é primeira pessoa, é o eu. Intenção de aproximação com o leitor por meio da sensibilidade. Então, essa intenção de aproximar é o quê? Ela vai sensibilizar o leitor sobre aquele problema e vai, com isso, buscar uma aproximação. O leitor vai se sentir dentro daquele texto. Tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. Então, a crônica, ela é uma tela, possui sim uma estrutura narrativa, já que ela irá contar alguma coisa que aconteceu, né? Algum acontecimento urbano. Com trechos reflexivos, ou seja, ela vai despertar aquela reflexão do leitor sobre aquele problema. E, em alguns casos, pode até trazer argumentos, ou seja, ela vai se tornar argumentativa, vai trazer argumentos que vai o quê? Como você pode dizer? Ela vai determinar a posição do autor, do cronista sobre aquele assunto. Então, ele vai argumentar para provar que o que ele está mostrando ali realmente está correto. Texto curto e de fácil compreensão. Ou seja, é um texto pequeno, breve e de fácil compreensão. Como a linguagem dele é simples, quando você lê, você já sabe do que é que o cronista está querendo abordar. Presença de poucos personagens e, às vezes, nenhum. Então, a crônica, ela geralmente, ela vai ter o espaço reduzido e ela vai ter poucos personagens. Às vezes, pode ser que não aconteça de ter nenhum personagem nesse texto. Caráter crítico sobre comportamentos e situações. Como ela vai abordar esse lado humor irônico, sarcástico, crítico? Ela vai trazer essa crítica sobre o comportamento da sociedade ou de alguma situação que acontece com a população. Com o passar do tempo, perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. O que isso quer dizer? Ela vai trazer assuntos que estão sendo, naquele momento, importantes. Então, com o passar do tempo, aquela crônica, ela vai perder a validade, ela vai ficar fora do contexto. Por quê? Porque naquele momento, em um outro momento, é um outro problema. Então, assim, ela fica fora do que está acontecendo no momento. Então, justamente por isso, ela vai sempre se aderir aos problemas daquele momento. E, com um certo tempo, ela vai ficando fora do contexto. Normalmente, publicada em jornais, revistas e blogs. Então, onde a crônica é publicada? Geralmente, ela vai vir no jornal, ela vai vir em uma revista, ou ela pode também aparecer em blogs. Tipos de crônica. Gente, existem diversos tipos de crônica, tá? Eu abordei alguns. Lírica ou poética, que vai trazer aquela linguagem mais poética, né? E vai tratar de episódios sentimentais, visando emocionar o leitor. Na descritiva, como o nome já fala, descritiva é descrever alguma coisa, ela vai expor de forma mais detalhada os atributos de pessoas, animais ou objetos. Então, ela vai trazer o quê? Ela vai detalhar mais essas características, né? Dessas pessoas, ou dos animais, ou dos objetos retratados. Histórica vai marcar o quê? Ela vai ser marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, tempo e espaço definido. Então, a histórica, ela vai falar de um determinado período histórico. Dissertativa apresenta a opinião explícita do autor sobre determinado assunto do cotidiano. Muito cuidado. Na dissertativa, o cronista, ele vai dizer a opinião dele, ele vai dissertar, argumentar sobre a opinião dele naquele assunto, sobre aquele assunto. Mas ele não vai dizer, eu acho, eu acredito, eu tenho certeza. Ele não vai trazer essa opinião de maneira explícita, né? Ele vai trazer dentro, ele vai trazer essa opinião explícita, mas dentro do texto. Ele não vai dizer, eu acho, ele não vai trazer esse tipo de linguagem, essa oralidade, né? Ele vai, justamente, apresentar a opinião dele, mas ele não vai dizer, eu acho, eu acredito, tá bom? Jornalística. Mistura fragmentos narrativos a argumentativos, pois narra fatos e promove reflexões. Normalmente, aborda assuntos de importância social. A jornalística, ela vai misturar. Ela vai misturar um pouco da narrativa com a argumentativa, ou seja, o argumento e a história contada, né? Por quê? Porque ela vai promover uma reflexão. Quem lê, vai ficar refletindo sobre aquele problema. Normalmente, ela vai trazer assuntos de importância social, ou seja, assuntos que estão relacionados a problemas da sociedade. Humorística. Ela vai utilizar a ironia, o humor e o sarcasmo para tratar de assuntos que impactam a sociedade, como, por exemplo, política e economia. Então, ela vai pegar um assunto que está afetando a sociedade, mas vai tratar de maneira irônica, engraçada. Cada cronista tem seu estilo particular. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica. Então, assim, para trazer esse tipo de humor, cada cronista tem a maneira de apresentar esse humor, esse estilo que pertence a ele. E quanto mais original ela for, mais criativa, melhor será o texto. Narrativa. Contém apenas elementos da narração em sua estrutura. Ou seja, ela vai ter os personagens, o tempo, o espaço, o enredo. Ou seja, são o que? Os elementos comuns em um texto narrativo. Não vai ter trecho reflexivo, não vai apresentar texto argumentativo e vai ser marcada pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individual. Ou seja, ela vai narrar uma situação que acontece no nosso dia a dia sob o ponto de vista da pessoa que está escrevendo. Principais cronistas brasileiros. Nós temos o Machado de Assis, a Cecília Meirelles, Lima Barreto, Rubem Braga, Clarice Lispector e outros diversos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo, tenham gostado da nossa aula, tá bom? Espero que vocês continuem estudando, se dedicando ao máximo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!